Fala galera, bem-vindo do meu canal, eu sou a Thierry Cam, estou jogando de novo com o Hornetão. Aí agora, a gente tá jogando também com Galinha Depenada, que ele mandou um monte de gente aqui pro chat e pediu pra jogar, e a gente tá jogando com ele. E com esse Ivancy, Ivancy, que pediu pra entrar também, então a gente colocou. Mas cheguei a Ouro 3, galerinha, olha que bonitinho, pronto. Ouro já tava mais familiarizada, mas não foi pelo Hornetão. Aí ó, que bonitinho. Segue lá Galinha Depenada Gaming Humilde na página do Face, segue, o menino é bom. Lutei. Tô jogando Red Dead, o Hornetão. É bom? Há muito tempo que eu não jogo um jogo pra, tipo, curtir, sabe? Aham. Ah cara, eu era viciadona em Red Dead, ainda mais no colégio. Você tá com quantos anos? 19, né? Você vai 19, não vai? Fazer 19 esse mês. Fazer esse mês, caramba. De onde? É 10, né? É 20 e 10. Eu te falei, né? Que eu sei que a data de aniversário facilmente, né? Se eu tive que decorar. Por que que você teve que decorar minha data de aniversário? Isso aí não é bom ouvir no vídeo. Depois eu falo. Ah, fala. Agora eu tô curioso. Eu também. Eu vou ficar sem saber então. Nossa, você é um pau no pão. É. Não é isso, tchau, 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 tchau. Tá feio. Mas aí é pra ganhar, tá bom, gente? Eita. Eita. É pra ganhar. Fica marcando aí que você pega, tá vindo piano. Mas cuidado que tem ligação na lavanderia. Tem drone na defuse. A gente fala quando for pra você abrir. Mas eu acho que é pulse, ele pode te ver, hein? Só segurar que você ganha. Boa. Olha a esquizinha dele, Tinha Gammis. É face, né? Não, é natal. Face, yup. Ah, a segunda era de natal. Primeiro que não tinha tanta diversidade, né? Não tinha tanto operador. É. E segundo que ninguém treinava pro jogo. Tipo, tático. Que nem é hoje em dia? É, então. Eu não entendia por que gostava do Tátio. Tipo, tinha um sledge. Acho que era já que era pra dar bola. Então, pegava o sledge. Eu pegava o Tátio justamente pro ser o Tátio. Na verdade, o Tátio... É, então. É porque... Então, meio que tinha um pouquinho ainda de tática, né? Tática tinha, mas não era essa tática tipo de ver mapa, que nem é hoje em dia, sabe? Não era tão avançado assim, não. Mas... O que que eu vou falar? Caralho! É... O Nexus jogava de Thatcher. Nexus, caralho. E aí... E aí eu comecei a jogar de Thatcher também. Tem... Tem termite não, né? Ah, que isso? Tomou com C4 nessa por... Todo mundo debaixo, Thiago? Tá onde? Ah, só todo mundo debaixo. Foi no Réptil ou o Tátio? Réptil? Foi no touro. Réptil? Onde é réptil? Porra, réptil é foda. Fala aí. Qual é? Qual é o... Qual é o drone? Subiu a escada aí do... Do beliche. Ah, não sei lá de onde eu morrei. Tem dois lá na... Escada do beliche. A bandeirinha. Box, box, box. Corredor aí. Vai abrir em você, em você. Pode abrir, pode abrir, pode abrir, pode abrir. Ó, foi pro banheiro. Tem um banheiro, galinha de panada. É ela. Voltou aqui pro beliche. Impressionante como no prata tem um nível de trap mais alto, assim. A galera gosta de ver. Ah, tá, tá, Ivan. O que? A galera rank mais baixa sempre pega os bonequinhos de trap, véi. Capcom, Leeson, Ela. Fica em tudo no bombe, véi. Uma graça. Ah, não sei. Mas voltando a falar do competitivo. Não adianta, ô, Ornatão. Não adiantava ser tática naquela época. Pegava as paz 12, as paz 15 e matava. Foda-se. Foda-se a tática. Ah, o negócio que eu não vou esquecer é aquele... Aquele jogo da Dex contra a Pain. Acabado de lançar a Val aqui. E o Gohan fica andando pro mato inteiro. Ah, e tinha o Garo ali de cheater, né? E os caralhos, né? Mano, ele matou muito, véi. Que bizarro. Pô, mas é escroto, né, cara? Sai andando, matando todo mundo, véi. Hava rotate de 12, matava todo mundo de lado. Muito bom, véi. Mas é muito escroto. Pô, era muito, era muito, era muito escroto. Ai, bom estamos no competitivo de vocês. O cara abria rato, aí tinha pessoa que ficava do lado do P.M.I.T.O. e pegava os caras, né? Complicado. Ó, abri lá aquele Vendinha. Dá um sinto, já, pra ver se eles atraem. Dá o quê? Dá um sinto. Ai. Nossa, caveira em cima, caveira em cima. Caveira em cima, caveira em cima, caveira em garagem, 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 em cima a caveira. Dá onde, dá onde? Que moleque morreu. Mercadinho, mercadinho. Nossa, que merda, é? Dá um, dá um, dá um, dá um, dá um, dá um, dá um. Aqui, desse mercadinho. Não, o quê? Ah, mercadinho. Mercadinho. Pera aí, pera aí. Salva, porra. Salva. Isso, cara. Isso, eu achei dos elixos também. Pô, eu estou indo em qualquer lugar. Deixa eu botar, galerinha. Só um pontinho, pera aí. Porra, também me defende. Tem caldo dele, tem caldo dele. Não sei, estou morrendo para alguém. Você, né, honretão? É você, né? Ui, escada, garagem. Caralho, que suja da porra. Ah, olha o que você está fazendo. O que é isso, Ed? Caralho, que suja da porra. BDP, você nem sabe quem é você. Ah, se você tacasse a Bang, ele ia cercar e ele não ia nem saber. Caralho, que ele ia ficar correndo de lado para o outro, né? Tinha cheater? Com certeza, tinha campeonato com cheater. Assim, é fato. Teve gente cheitando no campeonato. Onde é essa elétrica? Não estou falando, tipo, dos principais jogadores. Estou falando dos jogos em geral, né? Está subindo na escada, não está, honretão? É, está subindo na escada, beliche. Hum, como ele sabia que estava aqui? Isso aí é doideiro, hein, Tchor? O gerador aí, mano. Caralho, não me viu. Você viu? Tem dois janelos elétricos. Tem dois. Não. O cara estava no lugar muito aleatório. O que você é que ele vai entrar? Danela. Aí, meu. Por favor. Agora me fudiu. Não tem nada, nada. Aí, nessas escadas, não tem nada. Se quiser descer por baixo, retornar por baixo. Vou deixar a paradinha aqui. Ih, queima. A ribana está na garagem, Tchor. A ribana está na garagem em cima. Garage? Ah, tá. Ah, tá. Mas está longe da garagem, hein. A porta da garagem, não me engano, vai entrar. Ribana a garagem ainda. Termite, termite dentro do bomb. Por esse lado aí. Pode estar na elétrica aí, que é essa linha do fundo. É, eu vou ter mais. Generador. Está plantando. Está no bomb. Boa. Boa, porra. Vamos, vamos, velho. Caralho, onde é que eu peguei um castro? Sargames é meio burguesa, tem elite para tudo. Ah, dos que eu mais gosto, eu tenho sim. Eu que comprei. Vamos, vamos, vamos. Está fucking Nintendo, não ter loja no Brasil. E a justificativa é justamente essa, tributação. Mas esse país é uma merda mesmo. Porra, a gente não está falando de uma empresinha, uma cantina da esquina. A gente está falando da Nintendo, mano. A Nintendo não está no Brasil porque, por isso. Porque aqui é a tomada de três pinos. Eu até lembro, eu vi um vídeo do Gameplay RJ falando. Do Dave? Sim, ele pareceu ser só um negócio indignadaço. Mas, cara, não tem outro motivo. Não tem. É indignação real. É verdade. Porra, é uma empresa do caracoles. Aí, tipo, eu comprei o meu Switch em 2017, né? Eu até hoje não sei usar a minha Store. Eu não sei como é que usa. Eu só jogo os joguinhos de cartucho, os cartuchinhos. Mas não. Quase matei. Peguei a Yana aqui na garagem. Ó, tem um aqui pro tubarão, uma escada. Ui, onde é que... Mas tava pras mesas, deitado na mesa. Tá pra mim mesmo, galinha. Olá. Ó, o defuso tá aqui. Tá indo aí, você. Dá cara, dá cara, dá cara. Você pega, você pega. Pulou a escada. Pulou aí. Espera um pouquinho. Quebra e vai atrás. Deixa eu ver se tem câmera. Pode, vai, quebra. Quebra e vai atrás. Na moral, ele está dronando, vai. Ele está aí pra a sua direita. Peraí, algum lugar. Não, não, volta, 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 volta. Aí, cuidado, tá parou de dronar. Boa, moleque. Valeu pela calma, valeu pela calma. Bonetão, vai tomar no cu. Olha o que você tá fazendo. Bonetão. Tá mochando o nome do Pink's, cara. Eu não tô nem aí. Tá mochando o nome do Pink's. É muito sangue que o boneco dropa, né? Olha isso. Nossa, olha. Olha isso aqui. Ai, morreu. Tá bom, tá bom já. Mano, olha o tanto de sangue. Tá onde? Que merda é essa? Tá na O A, no A. Você ou no A? Mercadinho. Como? Mercadinho, que faz? A verdade é dele. É isso aí, galerinha. Nada mal. Nada mal. Será que eu vou subir pra Ouro 2? Ouro 2. Será? Acredito que sim. A minha meta hoje é subir pro Platinum de volta, cara. O Ivancy joga bem, moleque joga bem. Não é Ivancy. Cai com vocês, não é Ivancy. Eu tô falando Ivancy, mas não é Ivancy. Deve ser Ivancy. Ivancy cai. Não, não, né? Eu não queria saber. Quê? Quantos pontos que eu tive? Ah, é o do 3 ainda. Ah, é o do 3 ainda. Não.